Olá meninas lindas, lindas, gatonas de todos os tempos, de todas as horas Tudo certinho por aí, tá? Ah, que bom, tô feliz, tá tudo bem, né? Mas hoje vai ser bem rapidinho, tá? Hoje eu passei aqui só pra nós, tá dando uma explicação assim, né? Não é uma explicação, né? Que tem uma nossa amiga, né? Que é isso que é legal, assim, que eu falo, é que não tem estrela, né? Assim, falar, nossa, a Dani é estrela Não, a Dani é nada, não, a Dani só abriu uma porta, assim, que não abriu a porta Mas, assim, é que tem várias gente que faz vários jeitos, né? Então a gente só começou um trabalho que abriu a mente de muitos Então muitos foram criando ideias e ideias Daí uma criou com malha, outra faz com pedaços de pano, com retalhos Uma achou melhor fazer com saco de cebola, esses tapetes Então cada uma achou legal fazer de um jeito Faz com a lã, faz com o barbante, faz com malha, faz com laicra Faz de todos os jeitos Agulha de crochê, agulha de esmirna A agulha... tem gente que até criou a agulha Tem gente que pegou um ferrinho O jeito que achou melhor pra ela fazer, então ela fez, né? Então a nossa amiga fez, achou melhor fazer com agulha mágica Então ela tá fazendo com agulha mágica Um tabete talagarça, tá bom? Então daí ela postou, eu postei lá na nossa página Então todas se interessaram em fazer E eu falei, ela se chama Jéssica A nossa amiga Jéssica de Ouro Verde Beijo pra você, menina Ela falou, só Jéssica de Ouro Verde E ela é bem vizinha aqui, né? Assim, bem perto da nossa cidade Inclusive eu falei, Jéssica, nós temos que valorizar a nossa cidade mesmo, Jéssica Eu moro em Tupi Paulus, falo, Tupi Paulus Ninguém nem sabe onde fica no mapa Então é esse tapete que a gente tá fazendo É a Jéssica, tá bom? Falei, Jéssica, faz um vídeo que eu ponho ali Pra as meninas verem, tá bom? Mas depois, mais adiante, nós vamos estar explicando certinho E mostrando Mas como que eu falo assim? Eu não vou tomar a glória dela, né? Né, glória? Jéssica, pode deixar, Jéssica Vou ponhar o seu vídeo que você tá ensinando, tá bom? Então eu vou ponhar aqui ela mostrando pra vocês Apresentando pra vocês a agulha mágica Que é onde ela fez, tá bom? E ó, você tem uma mente incrível Todas nós temos uma mente incrível Então seja como que for Ou você for fazer seu tapete Nós usamos apenas isso daqui, ó Tala Garça Isso daqui é uma infinidade de coisas de jeito Qualquer agulha Então o que você fazer diferente Manda aqui que a gente vai tá aproveitando Ensinando as outras amigas, tá bom? Aqui não tem nenhuma estrela, tá bom? É que eu sempre falo, né? Então todas nós temos que brilhar, tá bom? Eu falei, Jéssica, não vou tomar sua glória Nem a sua luz, tá? Essa luz é sua Gente, tem muitas coisas lindas Que cada uma tá fazendo Então bora lá Vamos ver a Jéssica Oi meninas Muitas me perguntaram Como que eu coloco a agulha nessa Como que eu coloco a linha nessa agulha mágica Então eu vou mostrar pra vocês A agulha desse jeito aqui, ó Ela vem com esses Com essas argolinhas aqui, ó Creio eu que seja pra regular os pontos, né? Aí vem com esse ferrinho aqui Aí, no caso, eu faço assim Coloco por aqui Pego o barbante direto do rolo, ó Eu não corto Pego, faço assim E aqui eu puxo Aí aqui ele tem um buraquinho, ó Essa agulha tem um buraquinho Ó Aqui eu coloco Aqui Acerto aqui a pontinha Pronto Aí aqui Eu só vou fazendo O trabalho Facinho E a ponta, olha No começo Muitas têm perguntado Ela fica assim, ó Depois tem que cortar bem rente aqui Ó Igual aqui Aqui eu cortei Bem rente, ó Tá bem aqui, ó Ó O do preto tá aqui, ó Por isso que depois tem que passar termolina Tem que passar alguma coisa Pra ficar bem seguro Não soltar Que a pontinha tá bem aqui, ó Que é a agulha Que eu faço meus tapetes Essa daqui, ó Ela é bem facinho de fazer Eu vou colocando na tela garça Colocando buraquinho Por buraquinho Eu não preciso pular Nem um quadradinho Ela já vai ficando Bem rente Aqui, ó E o avesso dela E aqui o lado certo dela Vai ficando as argolinhas certinhas Então eu não preciso pular nada Eu só sigo o risco do desenho O avesso dele vai ficar assim Bem rente E o lado certo dele vai ficar assim Todo peludinho Menina, vocês gostaram aí da explicação da Jéssica? Bom, como eu tava falando, né Ninguém toma glória de ninguém, tá? Eu falo assim Eu tô brincando, né? Ninguém toma glória de ninguém O que é seu, é seu Tá na sua mão, tá bom? Como que ela fez um trabalho diferente Todas nós gostamos E se encantamos, né? Então eu quis que ela explicasse primeiro Mas Deus preparando Eu tenho um monte de ideias, sim Pra fazer vídeo Mas é, falta tempo, sabe? Assim, você fala Não, agora eu vou fazer Mas Deus preparando Eu vou estar voltando aqui Pra gente mostrar Vários tipos de agulhas pra vocês Os tipos de agulhas Os tipos de material Que a gente pode estar trabalhando, né? Então é só uma infinidade Então, se você não conseguiu Fazer com agulha de crochê Faz com agulha esmirna Não conseguiu com esmirna Faz a com de ferrinho Que é montada Se não conseguiu Faz com agulha de Agulha mágica Então é uma infinidade Não conseguiu Não conseguiu com a mão Pois bem, minha filha Faça com a mão, rapaz O negócio não é só De artesanato O negócio não é Fazer o negócio render Nosso serviço, né? É como agulha mágica Então, ela você só vai Colocando e tirando Colocando e tirando Assim E não precisa cortar, né? Varia do seu gosto aí Se quer cortar depois ou não Os pelins Mas o certo é deixar Do jeito que fica Com agulha já Gente, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu espero que a Jéssica Também tenha gostado, né? Então, depois das perguntas Que tiverem aqui Vou deixar a Jéssica Também responder Jéssica, responde As meninas, hein, Jéssica? Olha, Jéssica Gente, beijo no coração de vocês E olha Ninguém toma a sua glória Ninguém toma a sua luz O que é seu é seu Deus deu pra você Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima, hein? Se Deus quiser Assim ele permitir E não se esqueça De se inscrever Em nosso canal, hein? Ó Tá? Tô desanindo cê, viu? Tô des... Ó, tô desanindo cê Ó, tô desanindo cê Ó, tô desanindo... Brincadeira Tô desanindo cê Tchau 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 Tchau